Cultura Livre por Garotas Suecas Um oásis É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Nós somos os Garotas Suecas e essa é a nossa gangue Cultura Livre Se você é um homem branco heterossexual Que acha que de longe ou perto só você é normal Se não consegue enxergar seus privilégios Mesmo tendo frequentado os melhores colégios E a rota meritocracia sobre o seu tapete persa Não vem, não vem conversa Se quer ver a mulher negra na cadeia condenada Porque fez um aborto com uma agulha infectada Mas pra sua filha grávida e adolescente A melhor clínica do mundo foi só um acidente Não me peça pra comprar sua lógica perversa Não tem conversa Não tem conversa Se você ainda insiste no tal homem cordial E tem orgulho da nossa democracia racial Livre o preto pobre impõe morte, prisão ou sumiço Com o convidado do certo ou elevador de serviço Seu falar de racismo você sempre interdiversa Não tem conversa Se você sempre defende a ética na política Mas quando paga propina não aceita qualquer crítica Ou ainda é daqueles que por grana ou afeto Justifica o bom ladrão que rouba pro projeto Toda ética se prova na hora adversa Não tem conversa 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 Garotas suecas, não tem conversa, começando o Cultura Livre de hoje. Hoje por aqui também você vai descobrir como é que funciona uma MPC com o Bruno Buarque, ele deu uma aulinha pra gente sobre isso. Tem também a sua participação, tem muita música, tem Garotas Suecas com esse disco, que é o terceiro disco deles, que é o Futuro do Pretérito. E eu vou apresentar a todo mundo pra criar aquela intimidade inicial e você ficar bem à vontade, tá bom? Aqui, Perdido. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom. Ali, Nico Paoliello. Oi, gente. Tomás Paoliello. Olá. Irina Bertolucci. Oi, oi. Pronto, todo mundo apresentado. Esse aqui é o Futuro do Pretérito, que tem essa capa que eu queria aproveitar e que eles explicassem, porque na hora de fazer o plágio pra mim foi difícil. E o melhor, que eu não sabia, porque eu não tinha esse disco na mão desse tamanho, mas olha aqui dentro, ele é explodido. Ele é explodido. É um abacaxi pra descascar, uma granada, parece um pouco também um brasão de armas, assim, um pouco distópico. Então ele é uma mistura. E além de tudo, uma fruta e também uma música no disco. Sim. E a arte é de quem? Do Walter Hegel, Bruno Araújo, nosso amigão. E ele ouviu o disco e fez? Ele foi ouvindo e conversando e daí a gente chegou no abacaxi e daí ele foi. E daí um dia ele explodiu o abacaxi e a gente achou que era isso. E o Futuro do Pretérito? O Futuro do Pretérito? O que seria? O que seria? Estamos no Futuro do Pretérito. Teve uma conversa da gente pra decidir o nome do disco. Corsários da Navalha Elétrica. Esse é o nome de disco que tá lá desde antes da banda chamada Garota Sueca. Já tem essa ideia de nome de disco. A gente não é muito bom de nomes, né? Afinal, a banda é Garota Sueca. O Perdido tinha feito essa música que chamava Futuro do Pretérito e a gente com essa coisa do abacaxi e a gente, os nossos outros dois discos não são batizados em cima de nenhuma música do disco. Eles têm um nome independente dos nomes das músicas. O primeiro é o Escaldante Banda e o segundo é o Feras Míticas. E daí esse a gente tava também indo por esse caminho de meio que batizar o disco, mas aí eu acho que essa música batizou o disco, ele não precisava de um outro nome. E aí vocês mudaram a formação da banda em 2015? 2015, é. Em 2015. Isso mudou a dinâmica da banda, composição? Porque agora, né? Mudou, mudou. Nesse disco, todo mundo canta? Mudou muito, mudou muito. No começo a gente teve um, assim, a gente teve que se adaptar ao nosso próprio repertório. Mas já desde daquele momento a gente começou a meio dividir os vocais principais baseados em, ah, eu canto essa, essa eu sei, essa pra mim é fácil tocar e cantar. E daí a gente foi indo assim. E daí quando a gente compôs as músicas do EP que veio entre os dois discos, já teve essa luz, esse caminho trilhado que era cada um cantava uma música. E daí nesse disco, não foi intencional, mas cada um de nós quatro canta três músicas. Então ele é exatamente 25% de cada um. Achei super democrático. Em tempos em que a democracia tá tão abalada, eu pensei, gente, tá aqui um exemplo. Bem, a Irina falou na nossa gangue no começo, mas é bem a nossa pegada mesmo, assim, a gente tentou ir pro extremo possível dessa coisa hiper horizontal, assim. Todos cantam, todos compõem, todos trabalham com a arte, todos pensam figurino, todos pensam cenário, todos são instrumentistas. Então a gente foi se radicalizando nesse sentido, assim, então tem razão. Então todos, 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 agora tem todos policiais. Olha ao meu redor As pessoas sentadas no restaurante Todas policiais Não fiz nada demais Nem precisava ter feito Qualquer deslize é um defeito Eles sabem o que fazem Mas dizem não saber Todos estudantes Suas vozes coxichando Sou um como alto-falante Eu venho no elevador Eu venho no elevador Ele me espia de canto Claramente a paisana Quando encaro de volta Ele desvia e disfarça Quem ele acha que engana Eles não sabem mais Eles não sabem mais A chão que sabem demais Todos são agentes Nem querendo eles enxergam Através de suas lentes Perseguido por sua mira Mas não olho pra trás Se te dou o meu desprezo Sua suspeita satisfaz Pois afinal São todos policiais Todos policiais São todos policiais Todos policiais com garotas suecas Aqui no Cultura Livre Agora a gente faz O nosso primeiro intervalo Que é bem rapidinho Na volta tem a matéria Com o Bruno Buarque Sobre o MPC E muito mais música Até já Cultura Livre Cultura Livre de volta Hoje com garotas suecas E agora é hora Da nossa matéria de hoje Esse ano a gente está descobrindo Novos mundos da música Outros lados Outras coisas Que a gente não conversa Normalmente aqui Porque não dá tempo Porque é muita coisa Para ser conversada já Então às vezes a gente vai Com a figurinista Já fomos com a Natura Que é a iluminadora Cenógrafa E agora a gente foi Atrás do Bruno Buarque Para descobrir direito Como é que funciona Aquele aparelhinho Que vira e mexe Está aqui Que é a MPC Que a gente fala Ah que massa Não sei o que Mas a gente não sabia Muito bem nada Daquilo E o Bruno deu Uma boa história Para a gente Bruno Buarque é a MPC Olha boa pergunta Viu A MPC é muitas coisas Cara eu acho que Um jeito legal de descrever Assim ela é um instrumento Musical eletrônico Ou um instrumento Musical digital Primeiro de tudo Ela é uma bateria eletrônica Só que ela Um dos grandes lances dela Já existiam baterias eletrônicas Antes dela Ela é também um sampler Ela sampleia sons Para você usar Nessa bateria eletrônica E ela também É um sequenciador Então ela também Sequencia esses sons Da bateria De uma maneira Musical ou não Assim Ela concatena esses sons Para virar batidas E levadas Músicas Enfim Muito do meu uso Para a MPC Veio do fato De eu ser percussionista De eu ser baterista E querer trazer sons Para o palco Que eu não necessariamente Conseguiria ter Sem ela Às vezes também Sons que eu conseguiria ter Mas teria que levar Um tambor enorme Um gongo Uma coisa assim Ou também sons que eu não teria Não instrumentos que eu não tenho Então eu sampliava esse som E conseguia levar para o palco Para tocar aquilo ali na hora E me ajudar E veio também muito da necessidade No meu caso De trazer sons do estúdio Assim De produção do disco Por exemplo Gravamos um disco Vamos levar isso para o palco agora Essa pluralidade enorme De sons que tinha no disco Você chegava no palco E ficava um pouco mais cru Um pouco menor Então eu comecei a usar ela Eu e muita gente Começamos a usar ela Para ampliar o espectro sonoro De possibilidades no palco As possibilidades são infinitas Tem gente que usa Para fazer batida De rap De hip hop Ou de funk Tem gente que usa Como eu falei Para ajudar Como se fosse um percussionista Mais ali no palco Tem gente que usa Para disparar vocais Tem alguns shows que eu uso Que eu só disparo Coisas não percussivas Que assim Orquestra de cordas Que a gente usou no disco Então eu acho que Essa polivalência dela Que faz com que ela seja muito usada Essa aqui É uma bem mais antiga Ela é de 2003 Chama MPC 1000 Então assim O sistema é o mesmo Ela tem aqui os 16 pads Quatro bancos Volume e tal Entradas e saídas Essa aqui Já é uma bem mais moderna Ela é de 2017 Então ela tem uma tela Touchscreen aqui Ela cabe muito mais memória Dentro dela Ela tem assim Um funcionamento Já mais Como a gente está falando De um produto digital E eletrônico Natural que com os anos Ela vai mudando Mas o funcionamento A estrutura básica dela Que foi pensada pelo Roger Lean Um cara que trabalhou com a Kay Lá no começo É a mesma Que são os 16 pads O fato dela ser sampler também E o lado do sequência No qual você grava E reproduz os sons aqui Um jeito simples De usar ela A gente coloca um som Mais básico Um som de bumbo Um som de caixa Um som de chimbau Um som de chimbau aberto Aqui outro bumbo Caixa aqui E aqui só tem uma bateria Então um jeito inicial Mais simples Eu tocar isso aqui Aí eu posso aproveitar O lado dela Ser um sequenciador Também Ser um sequência Então eu posso aqui Gravar isso Aí ele já Lupou isso Já continuou Aqui eu estou procurando Os sons Estou procurando Ah esse não Esse não Eu tenho diversos programas Aqui Opa Gostei desse Aí Com isso pronto Eu posso Mudar o andamento Dela Correr Eu gravei Três canais separados Eu posso Selecionar eles Só o primeiro Só o segundo Todos juntos Então só com bateria Só com batida A gente já tem Esse monte de possibilidade Passando um pouco Pra cá Aqui eu já tenho Um programa Que até veio De fábrica dela Que tem mais sons Que não só bateria Então se eu posso Construir uma música Aqui Ela já pode ficar Um pouco mais rica Uma coisa que pouca gente entende é Qualquer som a gente pode colocar aqui Eu posso colocar um som de um rio de um minuto aqui Existem limitações de memória Pra quanto tempo você pode colocar Mas você pode colocar o som de um político falando De uma cachoeira Então as possibilidades são meio infinitas mesmo Depende muito da sua cabeça Atualmente Isso é uma coisa que a gente tem comentado entre nossos amigos Os festivais Várias bandas dos festivais Já não tem mais baterista Vários já não tem mais banda É um DJ Soltando base Com o MPC Com o computador Com o N Agora da nossa geração A gente ainda é o que gosta De sentar baixo Bateria, guitarra Né? Assim Se é que existe isso Mas assim Eu ainda sou dessa geração Eu acho que Hoje em dia Mais jovem Já não tem tanto isso É a mesma coisa Pra ele fazer uma batida aqui Ou fazer uma batida na bateria Já é tudo uma ferramenta só Como se fosse assim Nada na verdade substitui o aprendizado musical Não só da bateria Do piano Da harmonia Na melodia como um todo Então eu acho que um ajuda o outro Tanto o ensino E o aprendizado tradicional de um instrumento Pra você voltar pra cá Quanto o contrário Você começar aqui Aprender coisa aqui Pra depois ir tirar lá Graças Bruno Pela aula de MPC Vocês não usam né Aqui Não Nesse momento não Eu usava mais PDS É Que é É um sampler Só que pra tocar com baquetas Tá Mas Tem a ver Mas assim É um instrumento um pouco diferente MPC tem um Alguns atalhos a mais ali E o Bruno falou Bastante que era um instrumento Que era um instrumento de estúdio Que não era um instrumento E que ele foi sendo levado pro palco E em estúdio tem algo que vocês usam Que vocês não usam Sim sim Tem muitas coisas Bastante coisa de sampler De sampler de MPC Bastante não De sintetizador É A gente simplifica Mas a gente acaba usando No estúdio Muito sintes E sampler Tem a Angola Luiziana Foi gravada Também Com essa coisa mais sintetizada De picotar A gravação de violão E fazer uma colagem Enfim No estúdio realmente é uma outra E como se controlar em estúdio Pra não criar um mundo Maior do que se possa carregar É Mais realmente isso Porque depois você vai ter que apresentar Essas músicas Mas a MPC tem esse fator Que é Você leva tudo nela ali Ela é um mini estúdio portátil E isso que é o mais maluco Você consegue transportar Várias ideias que você faz no estúdio Pra Pra um palco Com uma facilidade Portabilidade Incrível Quanto tempo vocês ficaram em estúdio Pra esse disco? Acho que foi uns seis meses É No total Assim seis meses É Porque a gente teve uma pré E daí a gente foi Terminando de lapidar as músicas Ainda fora do estúdio E daí a gente voltou pro estúdio já Com assim Alguns buracos Que iam ser de fato trabalhados ali Então foi Mas a gente pôde curtir Assim A gente gravou lá no Frick Com muito equipamento Muita coisa Muita Muito tempo também Foi bem gostoso Que bom Bom, agora tem a próxima música Que é Psicodélico Vocês falam no psicodélico Como se fosse necessário pra viver Tentam explicar o psicodélico Como se alguém pudesse entender Seja por sorte ou por mérito Como cheguei até aqui E eu sei Tanta coisa que está errada Porque tem tanta gente Sem falar nada E eu sei Tantas vezes Eu tive que avisar Se não fosse tão diferente Eu poderia até gostar Eu poderia até gostar Estou até aqui E eu sei Tanta coisa que está errada Porque tem tanta gente Que não fala nada E eu sei Tantas vezes Eu tive que avisar Se não fosse tão bonita Eu poderia até me apaixonar Psicodélico 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 Foi uma que surgiu logo depois do EP É 2016 A maioria das músicas foi feita pro disco Já visando um long play Até porque tinha essa história De ter mudado a formação da banda A gente está num outro momento E o conceito do disco Eu acho um pouco Levou pra essas músicas É um disco um pouco mais político Assim O contexto O contexto Do Brasil Acabou levando Pra esses assuntos Nossa vida está muito mais É Agora Uma das músicas Que a gente vai Vai tocar Um pouquinho mais tarde É uma das músicas Mais antigas da banda Na verdade É verdade Esquecido Eu captei você Que foi uma música Que foi Contrabandeada Pra dentro desse disco A gente lembrou dela Nossa a gente nunca gravou essa música Se a gente tentasse fazer E tal Ficou super legal Era cotada pra entrar no escaldante banda É Não passou na nossa Na nota de corte Não passou Mas aí a gente Deu um Biotônico functora nela E ela surgiu revitalizada O que ela mudou De lá pra cá Quanto tempo ela tem já? Ai Tem uns 10 anos Quase 10 anos O que mudou nela? Eu que cantava Na época Em 2009, 2010 Nem microfone eu não tinha No palco Então Era o sal que cantava Era uma música mais fofa Assim E Mas ela ainda é fofa Não, ela ainda é fofa Mas eu acho que O escaldante banda Era muito pra cima Muito funk Assim E aí a gente A gente foi por um outro caminho Inclusive nas músicas românticas E aí Quando o Tomás lembrou É verdade Foi o Tomás que lembrou Ele falou O que vocês acham da gente Pegar Tentar, né Fazer Captei você Com a Eri cantando E daí a gente foi Pra um outro lado Até um lado bem Do Nossos Primórdios Uma coisa mais É Garagem Tipo Psicodélica Fofa De anos 60 E aí eu acho que Foi super legal É Eu acho que Pelo que eu me lembro Pelo que eu me lembro Da versão De 10 anos atrás Acho que ela Ela era mais Mais brit pop Assim Tinha um lance Meio Meio blur Assim A gente deu uma Chacoalha Deu uma swingadinha nela Assim Uma mudada Mas assim Não mudou Mudou muito Assim não Acho que só casou mais Com as outras O que mais mudou Foi o vocal Que a Eri faz Hoje em dia Eu acho que naquela época Não era nem o Sal Era você que cantava Sei lá Depois a gente faz Uma enquete No Instagram Não mais no Orkut Naquela época Talvez Não era Era Orkut Enquete no Orkut Bom Agora Logo mais Tem captei você E aí você Vai poder ouvir Isso tudo Que a gente falou aqui Agora a gente faz Mais um intervalo Que é bem rapidinho Aproveita e segue a gente Se inscreve nos nossos canais Faz tudo isso Nos nossos E nos deles também Resolve essas pendências Todas Porque ninguém fica parado Claro que você está vendo Televisão assim Que todo mundo vê Televisão assim Hoje em dia E a gente já volta Tá bom? Vou pegar o meu também Pra dar uma check-up Cultura Livre Pronto Pendências resolvidas Se inscreveu em todos os canais Fez tudo isso Cultura Livre está de volta Com Garotas Suecas E agora é hora Da pergunta do nosso chat Pergunta do chat Você faz no dia da gravação A gente transmite tudo No Youtube Por exemplo Essa cabeça eu fiz três vezes Brincadeira Essa não Mas outras eu já fiz Cabeça é esse momento Aqui que eu apresento A abertura do programa Então você pode participar Das nossas transmissões E ver a vida real Como ela é divertida A pergunta do chat Vou usar a pergunta Do Gabriel Prado Ele pergunta O que vocês ouviram O que vocês ouviram Durante a feitura do disco Isaac Hayes Isaac Hayes Júpiter Ah é Não sei O que mais Kendrick Lamar Kendrick Lamar O que mais É engraçado É engraçado Essa pergunta Dá um branco Porque esse disco A gente fez É um disco Muito pouco referente Em comparação Com os nossos outros A gente não ficou Fazendo muito esse exercício Já vamos pegar isso aqui Desse disco Esse aqui de outro Tem algumas músicas Que são especificamente assim É Tem uma coisa também Do De Não Tem Conversa Que Ela é mais falada Então tem uma coisa Meio spoken word A gente ouviu também De novo Que a gente sempre ouviu Gil Scott Heron E Esses primórdios Do rap Teve também Eu lembrei agora O disco Do Alabama Shakes Que a gente ouviu também Que tem uma sonoridade Bem legal A gente ouviu Alabama Shakes bastante Mas vocês ficam em estúdio Falando isso Tipo Ah vamos pra casa agora Chega Mas vamos ouvir Já ouviram? Não A gente troca figurinha muito E no estúdio também Eu acho que tem isso Tipo Alabama Shakes Eu lembro que o Nico Estava ouvindo muito E aí Algumas ideias Elas vêm um pouco mais referentes Não foi tanto nesse caso Então a gente não levou Tanta coisa pro estúdio Assim Tipo Vamos ouvir isso E daí a gente vai entender Como que essa música Vai funcionar Tá Mas A gente escuta muita música junto Junto É exatamente Quando a gente tá viajando Quando a gente tá em turnê E tal A gente faz esse exercício Assim De Tem muito de pesquisa Mas aí cada um na sua Mas aí depois das coisas Que a gente descobre E acha legal A gente põe na roda Pra ouvir juntos E um pouco pra ir formando O ouvido Em comum Assim Boa Essa próxima música Inclusive Tem uma parte bem Roubada mesmo De Isaac Hayes Gente Sampleada 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 Só que a gente faz ela tocada Que é essa música do Isaac Hayes Welcome By Welcome By E no disco ela tem participações maravilhosas Escutem o disco também É isso E o Gabriel arrasou Porque levou no momento Ideal pra música Perfeito Gabriel Nesse momento a gente acaba de ter um roteiro perfeito Muito obrigada Parabéns Parabéns Você arrasou Agora tem quarto Eu só preciso de um quarto De tempo De hora A vida vai como o vento Não como outra hora Não adianta Não tem jeito Controle Não tenho E não consigo dar conta De tudo Sozinha Eu só preciso de você Aqui Comigo Alguém que me dê um colo e companhia Que não me deixe no escuro Sozinha 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 No mundo Eu só preciso de você Paredes que se encolhem E manta Que esfria Não quero abrir os olhos Nem ver a luz do dia Sem você fico amaga E só E só Me estrago Por isso Por isso Busco um quarto De doce Agora Eu só preciso de você Você Aqui Comigo Comigo Alguém que me dê apoio Todo, todo dia Que não me deixe no escuro Que não me deixe no escuro Sozinha No mundo Eu só preciso de você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não saiba que vou sempre te apoiar Garotas suecas com fera aqui no Cultura Livre Eu também adoro essa palavra Quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar com uma amiga Quando fizeram uma faixa que era tem fera nova no pedaço Claramente você Então, feras, a gente vai fazer nosso último intervalo E já volta com mais Garotas suecas Até já Último bloco do Cultura Livre com Garotas suecas Agora é hora da nossa pauta não musical A pauta não musical a gente pede sugestão antes A gente posta quem é a banda que vai estar aqui E aí você pode sugerir um assunto não musical Para conversar com eles Enquanto a gente não está gravando Eu fico aqui contando histórias de pautas super difíceis Aí eles ficam com essa cara meio pânico Até eu falar qual é a pauta Então eu posso ficar aqui enrolando Brincadeira, não vou fazer isso A pauta de hoje foi o Felipe que sugeriu E ele quer que a gente fale de cinema Por conta dos clipes da banda É muito diferente fazer um clipe e fazer um filme Mas muita gente se inspira no cinema para fazer um clipe Já aconteceu de vocês levarem referências do cinema para clipe? Eu acho que o nosso primeiro clipe Assistam lá no nosso canal do Youtube De Corina, bem garageiro Ele é assim Hoje em dia ele seria proibido Porque ele acaba com um assassinato Um feminicídio no final Que eu brinco que na minha primeira filmagem da vida Eu já morri queimada Mas ele tem assim Uma coisa bem trash Meio pornochanchada Uma perseguição de carros Tupiniquim Assim, um pouco high-tech Ainda que foi o nosso clipe mais super produção Então as referências visuais Elas eram meio essas O policial, o canastrão Com o anti-herói Que está com ciúmes da namorada E tal Então ele tem essa coisa bem cinematográfica E os outros eu acho que eles também se desdobram Assim, então É difícil de domar Tem uma coisa bem É Sin City, assim Tipo de HQ Então eu acho que é um universo à parte A gente ama fazer clipe Tem um clipe novo vindo em breve Qual que é que vem? De não tem conversa Dos meninos A gente vai renovando os nossos diretores E essa é uma turma nova Que chama Nave Mãe O coletivo, muito legal Que demais Eu imagino que vocês já tenham levado referências Tipo super cinematográficas Do tipo Quero voar e passar por cima de não sei o que E alguém falou Ó, isso não dá Ninjas Isso custa, tá fora do budget É Eu quero se der Ninjas, né? Tinha ninjas Em algum clipe tinha ninjas Em algum clipe era pra ter ninjas Eu acho que esse clipe nunca saiu Nem me lembro qual era Mas vocês quiseram ninjas já A gente quis, já ninjas Então se você faz vídeo Faz não sei o que Tem toda uma ideia de como fazer ninjas É só entrar em contato com a banda Uma ideia assim É, liga pra gente A gente adora fazer clipe Se vocês querem fazer clipe E gostam da gente A gente quer fazer clipe com você Vocês já colocaram o jacaré Com vocês Nossa, sim Um sonho Melhor parte Um anjo na carreira Sim Um anjo que caiu na terra E aí Como é que rolou esse convite com o jacaré? Vocês conheciam o jacaré? Não Na gravação do disco Alguém tava ouvindo Como de banho de bus Tava ficando Não tá nem pronto ainda E aí começou a dançar E aí começou a dançar de um jeito meio No dia Ele fez a hora Assim Foi tudo muito louco Ele teve uma inspiração Assim Fez a coreografia A gente botou pra ele ouvir Enquanto ele tava na maquiagem Ali assim Num foninho Assim Ele desceu Ele fez um take O clipe praticamente num take E ele participou de um show nosso No planeta Terra Em 2011 Eu acho Épico Demais E tem no YouTube A gente dançando A dança do bumbum com ele Ai é Não percam Esse mico E essa aí é só pros corajosos Nossa A gente tem umas 10 articulações a menos Que ele No corpo E tem alguém que vocês gostariam de chamar Algum ator Uma celebridade Um dançarino Que vocês gostariam de ter num clipe de vocês Vocês já pensaram nisso? Nossa Nossa, boa pergunta Tipo o jacaré O jacaré O céu é o limite? O céu é o limite? O céu é o limite Gente Alguém sempre perguntava Essa pergunta é uma pergunta muito típica de chat Várias vezes rola isso E a gente sempre brincava Que era vale vivo ou morto? É, vale vivo ou morto Já que é pra sonhar Vale de tudo Gente O Sly Stone tá vivo ainda Imagina ele Só conhecer ele ia ser bom Nossa, ia ser ótimo É, eu não sei se ele tá muito bem hoje em dia É, não deve tá muito bem Eu gosto muito do Michel Gondry Que eu acho que Eu acho que ele tem tudo a ver com Garot Suécas Michel Gondry If you're watching this Faz um clipe do Garot Suécas E a gente tem um sonho antigo De fazer alguma coisa com o Roberto Carlos Podia ser o especial dele Mas ele podia fazer parte do nosso clipe também Também A gente aceita A gente de repente podia começar um especial do Garot Suécas E chamar ele De repente Obrigada a participar De tão famoso que a gente já tá Gente, tá super fácil Achei tudo possível Porque o Roberto Carlos e o Michel Gondry Vivem assistindo o programa Me mandam mensagem Isso Participando chat Me seguem Meninos Depois a gente conversa sobre isso Depois eu tento fazer a ponte com vocês Eles são mais fechados Mas eu vou tentar Infelizmente o programa está chegando ao fim Queria agradecer a pauta do Instagram Queria agradecer vocês Foi demais Mais uma vez A primeira vez que eu gravei com eles A gente era muito jovem Eu tinha a idade do Nico Não vamos falar quanto tempo atrás Que puxado Faz tempo Nem quantos anos cada um tem É Isso mesmo Vamos ficar assim Então é isso Um beijo Até a semana que vem E pra encerrar Tem Captei Você E pra encerrar Eu dando as frequências Das ondas do ar Acho que encontrei Algo pra escutar Um sinal estranho Sem explicação Me leva para o alto Pra longe do chão Te sintonizei na minha estação Gravei sua frequência no meu coração Agora se cuida, baby Eu captei você Para receber Tamanha energia Parabólica, satélite Qualquer tecnologia Qualquer tecnologia A mais eu soubesse Como é fácil encontrar Emitir uma frequência Para a sua computar Te sintonizei na minha estação Pra ver sua frequência no meu coração Agora se cuida, baby Eu captei você Eu captei você Eu captei você Eu te sintonizei na minha estação Gravei sua frequência no meu coração Agora se cuida, baby Eu te sintonizei na minha estação Eu captei você Eu te sintonizei na minha estação Eu te sintonizei na minha estação